Francisco da Silva Costa, de 39 anos, também conhecido como Benoni, foi preso ontem à noite pelo crime de receptação. Esta picape, que ele conduzia com placas de Teresina, havia sido roubada em Timon, no Maranhão. O veículo foi roubado em agosto deste ano. Foi a partir de uma denúncia anônima que a polícia começou a fazer uma busca contra o veículo, que foi constatado que, de fato, era produto de roubo. O acusado, que já tem passagem pela polícia, foi trazido aqui para a Central de Flagrantes. Os policiais da Força Tática da Polícia Militar conseguiram abordar o veículo ainda na BR-343, até a chegada dos agentes da Polícia Rodoviária Federal da 5ª Delegacia de Parnaíba. Após o levantamento no local, foi constatado que o veículo era roubado, contrariando a versão de Francisco, que disse aos policiais que o carro tinha sido comprado por ele por 20 mil reais, valor bem abaixo do mercado. Nós tínhamos informações que está vindo para Parnaíba um carro clonado, né? Um Fiat Strada, cinza, com a placa OVY. O OVY era 0592. Aí nós começamos a intensificar as barreiras e agora, por volta das 22 horas e poucos minutos, nós conseguimos apreender o veículo e conduzimos para a central. Agora, apresentou dificuldade para comprovar que o veículo, de fato, era dele? É, realmente ele não tinha, na realidade ele não tinha como comprovar, porque ele não tem documento. Ele alegra ter comprado esse carro lá em Teresina, no Verdão, ali na Pedra do Verdão, mas não sabe de quem comprou, como comprou. E um carro desse, que é 2015, 2016, ele disse que deu 20 mil reais. Aí, quando a gente fez essa apreensão, chamamos a Polícia Rodoviária Federal e foi constatado que esse carro era produto de furto. O veículo foi apreendido pela polícia e levado até a central de flagrantes. Benone vai responder pelo crime de receptação e por dirigir um veículo sem documentação.